O fim do mundo não é um fim, é um meio. Os povos indígenas sabem disso porque já viveram o fim do mundo. Numa época de emergência climática, o centro do mundo é a Amazônia. Bem-vindos ao centro do mundo. Hoje, o jovem homem da cidade e a jovem mulher da cidade está preocupada em tentar salvar a alma da Amazônia. O que a gente está fazendo aqui, na floresta, é uma cópia da floresta, conectando os ativistas climáticos da Europa com a juventude indígena, com a juventude quilombola, com a juventude ribeirinha. Eu moro em Bristola e sou um ativista full-time com a Rebellion Extinction. Uma das minhas experiências pessoais, eu cresci na rua, e eu passei horas, todos os dias na rua, jogando com os animais, os animais, tudo. e quando eu me voltei para a minha cidade, depois de alguns anos de ter mudado para a Europa, eu vi que tudo foi destruído, e eu estava vendo que todas as minhas 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 minhas. desapareceu. E isso me fez muito triste. Eu estou aqui porque eu achei que seria um evento importante, que teria gente de vários lugares, jovens como eu, que estão se preocupando com a Amazônia, com essa floresta. E nós vamos plantar alguns árvores para compensar com a emissão. Aqui tem um tipo de jujilinha, que nós vamos colocar aqui na nossa boca. Durante minha vida, vendo o quanto o ambiente da terra estava destruído, eu acho que para mim, foi quando a árvore foi plantada. mas não foi até esse ano, que eu fui envolvido em ativismo ambiental e climático. Tem mais árvores? A Rebellion da Extinção fez me perceber, pelo menos, que isso era uma coisa muito maior, e que precisava ser tratado em todos os frontos da sociedade, precisava de transformação radical do que o mundo funciona. Os jovens europeus que lutam pelo clima não sabem, mas também são índios. Como os indígenas, eles sabem que sua casa está em chamas. O que é isso? 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 Estamos aqui lutando e tentando defender a floresta de modo sustentável, de maneira sustentável, sem violar a floresta. Aqui, nessa COP, não há cúpula. São as bases que estão criando uma possibilidade de futuro comum. Esse é o espírito desse encontro. Nos unirmos, derrubar os muros construídos pelos déspotas eleitos, que hoje governam parte do planeta, para criar um comum global pelo qual nós possamos lutar. Eu sou a liderança tradicional que aprendi, aprendi começando e apanhando. Nossas lideranças já brigávamos muito, 20 anos atrás. Agora, 20 anos para cima, jovens, vocês vão defender a nossa terra-mãe. Esses países que estão aqui hoje, esses representantes, esses jovens, aprendam uma coisa comigo. Comigo, escute o que é que o povo da floresta quer. Quer que normalize a temperatura climática. Sim. Mas, para ela normalizar, tem que cuidar deles. Tem que cuidar de nós. Então, sem nós, não tem floresta. Não tem animais. E não tem a cultura de relação. Eu fico triste porque, primeiro, está acabando com o nosso rio, com os nossos preços, com tudo que a gente tem. E agora, mais um empreendimento que vem de fora. O problema do meu povo, Juruna, na volta grande do Xingu, é a hidrelétrica Belo Monte. O rio está bastante seco. Não está normal como era antes. O peixe está passando fome. A gente não consegue mais navegar como navegava antes. Então, isso é um impacto. E também Belo San, uma mineradora que quer se instalar também na volta grande. Vão extrair minério, ouro. Então, isso também é uma luta que a gente vai ter que começar novamente, como foi Belo Monte. Vão extrair minhas e Eu quero falar sobre onde eles estão agora agora. Já está, já está um pouco saindo. Mas a gente está segurando um pouco com o protocolo. Com as nossas conversas. Mas se a gente não tivesse grono, eu já estava... Mas ela está quase ganhando licença. Acho que ano que vem, não sei. Ela pensa que podemos fazer ou ajudar em qualquer coisa? Eu acho que a gente tem que, sei lá, fazer uma conversa, ou se manifestar, mostrar que... Acho que não dá certo fazer uma empreendimento tão grande de minério perto de uma hidrelétrica que gera energia. Acho que aqui já tem muito impacto. Você tem que dizer que agora que sabemos, como eu disse antes, não vamos esquecer a história. E realmente queremos trabalhar nisso. Isso é por isso que estamos aqui. É para ouvir histórias e... Porque esse evento e nós viremos juntos, construir uma aliança, é apenas o primeiro passo em tudo que vamos fazer juntos. Eles levarem para fora, contar um pouco que isso é errado, contar um pouco sobre tudo que está acontecendo. Porque isso acaba com a vida, com a minha vida, com a vida do meu povo, com a vida que tem no Rio. Na minha opinião, acho que daqui do coração do mundo, do centro do mundo, que é a Amazônia, tem que sair algo muito forte em levar, dizer que isso aqui não deve jamais ser acabado, jamais ser derrubado, jamais chegar ao fim. E o fato de que muitas das flores que existem hoje são graças às pessoas da floresta, não só porque eles estão protegendo, mas, na verdade, porque eles estão plantando árvores, e eles mantinam como era. Eu estou com muito um pensamento bem forte, que realmente é o jovem que escutou o grito da Amazônia. O que hoje ainda existe floresta, apesar de toda a destruição contra ela, e toda a destruição contra os corpos dos povos da floresta, é porque eles protegeram a floresta durante todos esses séculos. Então, se a gente se unir, se a gente lutar contra esse povo que não está querendo o bem da floresta, a gente consegue deter esse povo e consegue mostrar que a gente vai vencer. E aí E aí E aí E aí E aí